Música Estamos de volta para falar agora de um esporte que por muito tempo era de predominância masculina, mas nos últimos anos está atraindo muitas mulheres e o nosso esporte foi acompanhar uma aula na prática desportiva da FURB. Estas são as irmãs Mayla e Milena, elas estão se preparando para uma aula diferente. Eu acho que cada vez as mulheres buscam mais as lutas marciais, porque é um esporte diferente, que trabalha o corpo todo e além disso a gente aprende até a se defender. Eu acho que é bem melhor quando tem alguém que é parceiro para fazer essa atividade. É, elas escolheram o boxe funcional. A gente quando colocou essa atividade na FURB, a gente pensou em uma atividade para usar o boxe não como uma modalidade esportiva, não vamos formar boxeadores aqui. O intuito da aula é usar o boxe como uma atividade física. A gente, claro, ensina as movimentações do boxe, os golpes, os socos, etc. que tem no boxe. E além disso, a gente procura instigar o ganho cardiovascular da pessoa. Então tu não vem aqui só fazer um boxe, dar uma espancada. Tu vem aqui para correr, para pular, para se deslocar, para ativar um pouco essa coordenação motora que muitos desses jovens não têm. A gente sabe que não tem. Então esse foi o grande intuito, usar o boxe como uma atividade física, não como uma modalidade esportiva. A atividade é para lá de dinâmica e tem a duração, em média, de 50 minutos. O boxe ficou conhecido como um esporte de predominância masculina. Mas nos últimos anos, com a adaptação para a atividade física, a luta também atraiu o público feminino. E nesta aula, como a gente pode perceber, é a grande maioria. Camila não perde uma aula. Eu sempre gostei de esporte, assim, mas eu não gosto muito de fazer academia. Então eu procurei sempre fazer... Eu gostei muito da luta e eu gosto de dança também. Mas os horários do boxe e as aulas de boxe me encantaram. Eu nunca tinha feito luta antes. E aí eu acabei ficando, eu já estou quase terminando a faculdade. E desde que eu comecei a faculdade, eu estou fazendo boxe. Sempre que dá, porque sempre que dá, eu venho. E é assim, entre um soco e outro, abdominais, saltos, deslocamentos e muita disposição, que este grupo se diverte, pratica atividade física e promove melhor qualidade de vida. No começo os homens vinham, depois trocou totalmente. Hoje, você está vendo, ela não tem nenhum homem hoje. Então, assim, a mulherada adaptou aí, está gostando do boxe, porque elas desestressam. Dão umas pancadas aqui, uma ali, fica tranquilo o resto do dia. As mulheres aderiram de vez à prática esportiva. E hoje nós vamos entrevistar uma atleta blumenauense acostumada a nadar grandes distâncias. Boa noite, obrigado pela presença. Sandra Kó, ultramaratona aquática, o que seria? Então, é o esporte, a natação, num ambiente natural, num ambiente aberto, né? A gente chama de maratona aquática ou de águas abertas. Então, a gente sai para nadar no mar, no rio e onde tiver céu, onde tiver água, a gente está nadando, né? Isso, e você está se preparando agora para uma grande competição, né? Que é a travessia Bombinhas a Arvoredo, né? É, um desafio. Um desafio, né? Quantos quilômetros e como é que você está se preparando para esse evento? Então, vai ser minha primeira ultramaratona mesmo, são 25 quilômetros. Eu estou preparando, estou sendo preparada por um treinador que fez já três vezes o Canal da Mancha. Então, ela tem um perfil de desafio mesmo, né? A ideia é completar aí no final do mês de abril, né? Onde, se realmente eu conseguir completar, eu vou ser a primeira brasileira a completar esse desafio, né? Nós temos umas imagens de você treinando e também fotos suas competindo e participando de eventos, né? Quantas horas você treina por dia? Você treina a semana? Você só treina na piscina ou vai também para o litoral treinar? Então, esses últimos meses foram de treinamento intenso, né? A ultramaratona, ela exige muito treinamento. Então, realmente a gente fica aí uma média de duas horas a três por dia. Nadando. Nadando. Onde a gente divide aí treinos de manhã e à noite, né? Que é o horário que eu treino. Então, cinco horas da manhã a gente está em pé e tem pique aí para continuar trabalhando e para tocar o dinheiro. Você já foi atleta ou escolheu por lazer essa prática? Então, com 40 anos, cheguei nos 40, minha obesidade estava ali aparente, né? Todo o sedentarismo e me fez lembrar de um esporte que eu tinha praticado, sem ter sido atleta, mas que eu pratiquei quando adolescente. E aí resolvi voltar a nadar. E esse desafio de competições, de estar envolvido em ambientes naturais, sempre me atraiu muito. Daí que eu comecei realmente a me envolver mais com a natação e com as águas abertas, né? E hoje, como... não sei se você acompanhou o programa semana passada, a gente trouxe aqui o Daniel Oliveira, que provavelmente você... Ele faz outras maratonas, Ironman, né? Não é o caso seu, por exemplo. Você não tem esse tipo de desafio. Eu também gosto de algum desafio, assim, mais longo. Você até tem uma história bem bacana lá do Rio Negro, que você foi nadar com os botos, né? Conta então pra gente essa história aí, você vai falar, Daniel. Final do ano passado, eu fui nadar no Rio Negro, né? Em Manaus. Atravessei de um extremo ao outro. E foi muito bacana. Só pras pessoas terem uma noção, quantos quilômetros foram? Oito e meio, né? Só que de água doce, onde a gente tem flutuabilidade praticamente zero, né? Então, foi um desafio grande. E foi muito estratégico da minha parte, sem querer. No dia seguinte, eu fui sair de barco com um pescador ali da região pra conhecer uma tribo indígena e conhecer... A região lá. A região. E aí, ele começou a me contar de todos os animais, de todas as intempéries que eu estive sujeita um dia antes. Então, às vezes... E o nome de um animal só que nadava junto ali e você não viu? Pois é, tem os botos, né? Que é uma grande diversão, mas as cobras e mesmo a diversidade de animais é grande, né? Mas eu acho que eles respeitam o nosso espaço como a gente respeita o deles e nisso nunca tivemos problema no nosso grupo, né? Que a gente tem hoje um grupo que é o Blumenau Águas Abertas, de 30, 40 nadadores e que tá aí nadando pelas praias lindas, praias catarinenses. Isso é um prazer também. Você faz atividade física e ainda tem o prazer de conhecer esses lugares, né? É. Não, eu fiquei curioso, nado com os botos, né? Dizem que é um bicho dócil. Sim. É mesmo? É, ele é muito agitado, né? Então... Mas você não tem muito problema. Quem ficou mais agitado, os botos ou você? Ah, pois é. É um desafio saber o que é. Mas é tranquilo, é tranquilo. Eu nunca tive medo, assim, de nadar. Eu acho que é um esporte seguro. Se for comparar aí com o Daniel, que pratica bike nas ruas que a gente tem aí, pratica corrida com muito impacto, a natação é um esporte que você pode programar pra fazer pra toda a vida. A gente tem amigos nossos que têm 80, 85 anos que estão nadando travessia, né? Então é um esporte muito inclusivo, né? Então a gente tem para atletas que estão lá, estão fazendo. Só tem benefício. É uma prática saudável, né? Saudável. Mas você mergulha em rios, mares e tem água contaminada. Não está sujeita a algum tipo de doença, por exemplo? É, tem a contaminação nas nossas praias que infelizmente estão muito poluídas, né? A gente tem aí vários pontos que não são saudáveis, né? Mas, assim, é algo que dá pra escolher. A gente ainda é bem privilegiado. Bom, minhas alvoredo acontece quando? De 21 a 28, é uma janela, né? Então, o organizador... Agora é de abril? De abril. O organizador é que vai escolher a data certa, porque depende muito de corrente, de estação, né? E eu tenho alguns apoiadores, né? A Splash, Academia, tenho o apoio desse meu treinador, né? Que é o Alexandre Quirilos, tenho o apoio da Body Action, né? Na parte de suplementos. E tenho o apoio de um amigo meu que fornece açaí. Então, está todo mundo abraçando e me apoiando. Eu acho que isso vai fazer diferença lá no mar. Nesse caso... Bom desafio. Minha, se nós temos a diferença... Eu só ia dizer que lá é uma maravilha, a natureza. Pois é. Pois é. Minhas bobinhas alvoredo. Sandra, obrigado pela presença, né? Passa rápido, como a gente falou, mas boa sorte, né? Uma boa natação para você nessa competição. E depois volte e nos conte como é que foi. Legal. Agradeço o convite. Obrigada. Nós estamos encerrando o programa de hoje, aqui com o Maurício. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Apenas salientando que você pode ver a reprise todas as quintas-feiras, também às 20h30, ou então pela internet, no YouTube, furbitv.com, nosso esporte. E como sempre, viu, Sandra, a gente encerra o nosso programa com uma boa música. E hoje a gente escolheu no nosso décimo programa a música do rei Roberto Carlos. E uma música que diz muito, que às vezes a gente passa por dificuldades, né? Às vezes a gente tem uns desafios pela frente, né? Trabalho minoso, mas é preciso saber viver. Um abraço e até a próxima semana. Paulinho, no violão elétrico, só. Toda pedra é no caminho, você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o bem existem...